Cristo, irmãos, o evangelho que João escreveu, capítulo 11, por favor, João capítulo 11, verso 38, veremos dois versículos apenas, João 11, 38, depois João capítulo 12, verso 2, pastor Vitor Hugo, meu amigo, Deus o abençoe, obrigado pelo carinho de sempre, pela aliança, Deus abençoe o Senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor, pastor Vitor Sena, Deus te abençoe, meu amigo, obrigado pelo carinho, sempre muito prestativo, na recepção, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe todos os irmãos, é bom demais revê-los, sempre uma honra, estar aqui em Anápolis, sempre um privilégio muito grande, Deus seja louvado pela vida dessa igreja, que o reino de Deus continue crescendo aqui, através dos irmãos, através dessa igreja, que Deus envie todo o recurso necessário, para que essa obra continue e pujante, firme, para que essa igreja continue na sua caminhada impoluta em direção ao céu, Deus há de prover tudo que for necessário, e a boa notícia, eu já disse isso aqui, é que quando Deus quer fazer o reino crescer, Ele faz os súditos do reino crescerem, então todo o crescimento que passa por essa igreja, passa primeiro por você, Deus faz você crescer, sua vida crescer, para que automaticamente você contribua para o crescimento do reino de Deus, Deus abençoe os irmãos, dessa forma, João 11, 38, depois João 12, verso 2, e como eu sempre gosto de fazer, se após a leitura, você quiser e puder manter sua Bíblia aberta, eu vou recorrer muito ao texto, aí você pode acompanhar melhor a explanação da palavra, João 11, 38 diz, Jesus pôs movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, agora lá no capítulo 12, o verso 2, fizeram-lhe pois ali uma ceia, algumas traduções, um banquete, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, se você puder diga amém, repare aqui que tem duas palavras-chave, esses dois versículos, duas palavras que vão nortear o destino da mensagem aqui essa manhã, a palavra-chave no verso 38, do capítulo 11, é sepulcro, e a palavra-chave no versículo 2, do capítulo 12, é mesa, são dois contrastes, no capítulo 11 encontramos Lázaro morto e sepultado, no capítulo 12 encontramos Lázaro ressuscitado, assentado à mesa com Jesus, esse é o Deus que nós servimos, que arranca do sepulcro e põe a mesa, é aquele que muda toda e qualquer situação, por mais irreversível que ela pareça, eu quero ministrar um pouco essa manhã aqui sobre isso, com a graça de Deus, irmãos a nível de introdução, a guisa de introdução, sei que vocês sabem, que essa igreja, ela é pastoreada por um mestre, além de receber muitos outros mestres aqui, o evangelho que João escreveu, ele tem um cunho apologético, o que é apologia? A defesa de algo, defesa da fé, defesa de uma filosofia, e João escreveu o seu evangelho no final do primeiro século, quando todos os outros três evangelhos já circulavam pela igreja primitiva, Marcos foi o primeiro a ser inscrito, e aí depois nós temos Mateus e Lucas, e por fim João, final do primeiro século, e você, se você reparar o evangelho de João, existem muitos milagres que Jesus realizou, a ponto de no final do evangelho, no capítulo 21, João usando uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma linguagem para mostrar grandeza, João disse que se fossem relatar todos os feitos de Jesus, não havia um livro suficientes, citando que João está usando uma figura de linguagem hiperbólica, ou seja, haviam muitas opções de registro, João poderia ter registrado muitas coisas que Jesus fez, mas João selecionou sete milagres, e a ressurreição de Lázaro é o último milagre que João decidiu registrar, antes da morte de Jesus, e uma coisa que você também deve reparar com calma ao ler os 21 capítulos de João, é que João tem uma questão interessante, ele chama os milagres de sinais, transformação d'água em vinho, sinal, cura do filho do oficial, sinal, multiplicação de peixe e pães, sinal, e porquê João chama os milagres de sinais, não de milagre? Augusto, ouvido, é que todo sinal, ele sempre é menor do que o objeto para onde ele aponta, todo sinal, ele é sempre menor do que o objeto para onde ele aponta, como assim? Suponhamos aqui que você esteja dirigindo seu carro, esteja dirigindo seu carro, aí você vê uma placa, shopping, o nome do shopping aqui é shopping Brasil, você vê a placa shopping Brasil, quando você chega no shopping, o shopping é do tamanho da placa? Não, porquê? Porque a placa era só um sinal, não era o objeto que ela estava apontando, por isso que João chama milagre de sinal e não de milagre, porquê? Porque ele está defendendo a divindade de Jesus, ele está defendendo o poderio eterno de Jesus, como assim? Final do primeiro século, a igreja primitiva começou a ser bombardeada pela seita gnóstica, e dentro do gnosticismo eles defendiam que Jesus não era Deus, que Jesus foi mais um ser enviado por Deus, tal qual os anjos, queriam diminuir Jesus, por isso que João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo não era um ser enviado por Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, então João está defendendo a divindade de Jesus, por isso que João no capítulo 2 diz, ele transformou a água em vinho, e esse foi só o primeiro sinal, no capítulo 4 ele fala, e curou o filho do oficial a 30 quilômetros de distância, foi só o segundo sinal, no capítulo 5 ele diz, olha, levantou um homem que estava 38 anos na beira de um tanque paralítico, é só o terceiro sinal, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos no capítulo 6, só mais um sinal, ele acalmou uma tempestade e caminhou por sobre as águas, ainda no capítulo 6, só mais um sinal, no capítulo 9 ele curou um cego de nascença, é o sexto sinal, em João 11, ele traz Lázaro a vida depois de 4 dias morto e enterrado, é só um sinal, o que que João está querendo dizer com isso, transformar água em vinho, é coisa grande, mas ele pode fazer muito mais do que isso, foi só um sinal, curar a distância é algo extraordinário, mas foi só um sinal, ele pode fazer muito mais do que isso, levantar alguém que está enfermo há 38 anos, é algo maravilhoso para nós, mas para ele é só um sinal, ele pode fazer muito mais do que isso, multiplicar peixe e pão é algo fantástico, mas ele pode fazer muito mais, é só um sinal, acalmar a tempestade, ele pode fazer muito mais, ele criou os mares, ele criou o vento, ele criou os mundos, então acalmar a tempestade é só um sinal, colocar, restaurar a vista de um cego de nascença, isso é só o começo, é só um sinal, por quê? Porque ele estava lá no Éden, quando criou o homem, ele é o criador, isso é só um sinal, e trazer mortos à vida, isso não é nada, ele não vai trazer só Lázaro, vai trazer todos aqueles que já dormiram em Cristo, no arrebatamento da igreja, então a ressurreição de Lázaro foi só um sinal, pastor aplica isso para a minha vida aqui na abertura desse congresso, tudo que você tem visto Deus fazer, ele está dizendo, é só um sinal, eu posso fazer muito mais na sua vida, na sua casa, na sua família, alguém crê nessa palavra? Estou pregando para mais alguém aqui essa manhã, que crê que Deus é especialista em mandar sinais, aí eu quero pegar um gancho profético aqui, pastor Vitor Hugo, o que o senhor tem visto Deus fazer nessa igreja, é só sinal, ainda tem coisa muito grande para ele fazer? Deus é especialista nisso, agora vamos falar aqui desse sinal, que é a ressurreição de Lázaro, se você quiser me acompanhar, eu recomendo que o faça, o verso primeiro de João 11 diz, estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, estou usando a versão ao meio da revista e corrigida, para você saber, e aí olha o que João escreve, a aldeia de Marta, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e o tinha enxugado com os seus pés, com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, é bom abrir um parênteses aqui para você entender, esse episódio que João está citando no capítulo 11, ele acontece no capítulo 12, mas porquê João está citando no capítulo 12? Porque quando João está escrevendo, já aconteceu, ele não foi escrevendo à medida que acontecia, então para os irmãos saberem, essa Maria do capítulo 11, é a mesma que eu vou escrever no capítulo 12, então por isso que João faz essa menção aqui, não é que o texto está se contradizendo não, e aí João faz uma referência, Marta, Maria, Lázaro, três irmãos, não sabemos o nome dos pais dessa família, mas sabemos a origem deles, são de Betânia, e era uma família tão proeminente em Betânia, que Betânia era conhecida como a aldeia de Marta, de Maria e de Lázaro, eles eram referências naquela aldeia, além disso havia um nível de amizade diferenciado entre Jesus e essa família, tão verdade é que o texto diz no verso 3, que quando Lázaro está enfermo, Marta e Maria mandam o recado da seguinte forma, Lázaro aquele a quem tu amas, ele está enfermo, elas apelam para o amor de Jesus a Lázaro, e aí você segue o texto, verso 5 diz, e Jesus amava Marta, sua irmã, ou seja, Maria e a Lázaro, então por duas vezes, em três versículos, aparece, cita, foca, enfatiza o amor de Jesus por Lázaro, por Marta e por Maria, então essa casa era alvo do amor de Cristo, tal qual a sua também é, essa família é alvo do amor de Cristo, tal qual a sua família também é, você crê que você é alvo do amor de Cristo aqui? Senão você não estaria aqui? Ele é a maior definição do amor, ele é o amor? agora, o que chama a nossa atenção aqui para o texto, é que o texto deixa explícito, lá na frente os judeus também vêm dizer quando Jesus chora, olha como ele amava Lázaro, então o texto vive em torno disso, o amor de Jesus por essa família, entre mentes, Lázaro fica enfermo e até morre, a enfermidade é tão grave que Lázaro morre, e aí existe uma frase de um grande escritor americano, Charles Erdman, e certa feita Lázaro escreveu o seguinte, que o sofrimento é um mistério que nem sempre conseguimos desvendar o sofrimento é um mistério que nem sempre conseguimos desvendar, qual a lição que eu aprendo com isso aqui? é que eles são alvos do amor de Cristo, mas o amor de Cristo não os isentou de passar sofrimento porquê? porque ser alvo do amor de Deus, não me blinda, não me isenta das adversidades da vida haverá dias que o amor de Deus será pujante, patente na minha vida, e ainda assim eu estarei passando momentos de dificuldade, de aflições e de sofrimento ser alvo do amor de Deus, não quer dizer que Deus me ama menos talvez o que eu esteja falando aqui, seja uma resposta da oração de alguém aqui essa manhã gente que entrou aqui vivendo uma intempéria gigantesca na sua vida, e será que Deus deixou de me amar? e Deus te trouxe aqui para dizer, te amo do mesmo jeito não há nada que você faça para eu te amar mais, nem nada que você faça para eu te amar menos sofrimento não diminui o amor de Deus, como alegrias não aumentam o amor de Deus ele nos ama de um jeito só, de uma maneira só, e de que jeito ele nos ama? João 3,16 a ponto de dar o filho dele para morrer por nós então mesmo você sendo alvo do amor de Deus, eu sendo alvo do amor de Deus passaremos as nossas adversidades, passaremos as nossas dificuldades perderemos, ganharemos, porque assim é a vida sazonal, feita de fases mas temos uma certeza, qual é? a última palavra sempre vem dele e ainda que a morte toque, um dia Paulo escreveu aos tessalonicenses na primeira carta no capítulo 4 a partir do verso 16 que a trombeta vai tocar, e nós estaremos para sempre com ele o que que isso nos alegra? é saber que tudo isso aqui é passageiro e a palavra final, a vitória final será da igreja, será minha, será tua aleluia eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro essa palavra aleluia essa família é alvo do amor de Deus mas Lázaro está enfermo e aí eles vão fazer proveito dessa amizade, é claro, é lógico estamos na era da network, todo mundo quer fazer uma boa rede de relacionamento e eles vão usar o bom relacionamento que eles têm com Jesus a fim de obter uma resposta Lázaro fica enfermo, nós não sabemos o nível da enfermidade ou a gravidade, poderiam ser inúmeras e rapidamente eles mandam um recado para Jesus está no verso 3, acompanha aí mandaram-lhe pois suas irmãs dizer eis que está enfermo aquele a quem tu amas verso 4 e Jesus ouvindo isso disse esta enfermidade não é para a morte mas é para que a glória de Deus para que a glória do e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela uau deixa eu abrir um parêntese aqui porque porque implicitamente aparece um quinto personagem no texto temos três personagens quatro personagens até agora quais são eles? Marta Maria Lázaro e Jesus aí o texto diz no verso 3 Marta e Maria mandaram dizer no verso 4 Jesus ouviu se elas mandaram dizer não foram elas que foram e se Jesus ouviu porque alguém saiu de Betânia onde Marta e Maria estavam e foram até Jesus e levaram o recado então aparece um mensageiro aqui alguém que saiu de Betânia com um recado para falar com Jesus que Lázaro estava enfermo é um personagem sem nome anônimo lógico nós não sabemos quem ele é mas uma peça fundamental no quebra-cabeça da história porque Marta e Maria chamam alguém de sua confiança muito provavelmente que sabia quem era Jesus e disseram vá até Jesus e diga a ele que Lázaro aquele que ele ama está enfermo e a pessoa sai de Betânia vai até Jesus e diz a Jesus olha seu amigo Lázaro está enfermo Jesus diz volta lá e fala que essa enfermidade não é para morte não fala que o pai e o filho serão glorificados nessa enfermidade nesse negócio e aí o cara volta todo alegre só que aí tem um porém no texto aqui pastor Vitor que essa mensagem uma das coisas que me fez pregar lá alguns anos atrás porque eu estava assistindo um ateu um debate um ateu criticando a Bíblia e o assunto era a inerrância da Bíblia Sagrada ele estava querendo provar que a Bíblia tem contradições e um dos textos que ele tentou usar foi esse ele citou o seguinte olha o que o texto diz verso número 6 me acompanha aí ouvindo pois que estava enfermo que Lázaro estava enfermo verso 6 ficou ainda dois dias no lugar onde estava vou precisar da sua ajuda fazemos uma exegese rápida do texto aqui quantos dias Jesus ficou no mesmo lugar depois que ouviu o recado de Marta e Maria dois dias só que vai lá no verso 17 agora chegando pois Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura quando você vai lá no verso de número 39 ela diz quando Jesus manda remover a pedra já cheira mal porque já é de quatro dias então nós temos dois textos afirmando que Lázaro já estava morto há quantos dias quando Jesus chega em Betânia Lázaro já está morto mas ele só ficou dois dias no lugar que ele estava se ele ficou dois dias no lugar que ele estava não tem lógica porque quando ele volta Lázaro está morto há quatro então quando mandaram o recado Lázaro já estava morto há dois dias não regra básica de hermenêutica o pessoal aqui que já estudou comigo sabe interpretação de texto análise de contexto existem sete tipos de contexto você tem que analisar ou estudar a Bíblia vou falar só de dois que é o contexto contexto imediato tem um contexto remoto e um contexto imediato versículos que sucedem e que precedem o que você está lendo qual o problema que tem muita gente que acha que Jesus estava em Jerusalém quando ele recebeu o recado da morte de Lázaro da enfermidade de Lázaro por que as pessoas pensam que Jesus estava em Jerusalém por causa do verso dezoito e dezenove acompanha aí para você ter uma resposta quando alguém quiser criticar a sua fé usando esse texto verso dezessete diz chegando por Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura aí João abre um parêntese e fala ora Betânia estava de Jerusalém quase quinze estádios ou seja aproximadamente três quilômetros cada estádio duzentos metros aproximadamente três quilômetros e o verso dezenove e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria cerca de seu irmão o verso dezoito que vem logo depois da informação que Jesus chegou Lázaro estava morto há quatro dias diz que Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém e há quem pense que João está falando que Jesus estava em Jerusalém não a informação é o seguinte Jesus chegou Lázaro já estava morto há quatro dias Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém e os judeus que moravam em Jerusalém foram para Betânia consolar Marta e Maria o foco não é Jesus são os judeus os amigos de Lázaro que moravam em Jerusalém três quilômetros dali Lázaro morreu o povo foi consolar mas Jesus não estava em Jerusalém onde Jesus estava pastor contexto anterior capítulo 10 verso 40 vai anotando aí evangelho de João capítulo 10 verso 40 já vou explicar o contexto e retirou-se outra vez para além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou análise do capítulo 10 Jesus está na festa do Hanukkah festa das luzes durante o período dos macabeus quando Epifânio profanou o altar do Senhor sacrificando uma porca sobre o altar a família dos macabeus revoltou-se tomou o templo de volta colocou Epifânio para correr e aí o que que houve foram acender os castiçais só tinha azeite para queimar um dia o azeite queimou sete a festa das luzes todos os anos celebra-se a festa das luzes Jesus estava na festa do Hanukkah no capítulo 10 e a certa altura do texto ele declara eu e o pai somos um quem vê o pai está me vendo os judeus disseram esse homem é um herege vamos apedrejá-lo quando queriam apedrejar Jesus verso 40 ele foi para a região onde João batizava e ali ficou e onde é que João batizava anote aí na Pereia que diferença faz isso isso muda completamente o texto o pastor me trouxe por quê? porque Jerusalém ficava 3 quilômetros da Dibetânea mas a Pereia ficava 30 caminho de um dia um cidadão comum andava uma jornada de um dia 30 quilômetros 28 a 30 quilômetros a conta fechou por quê? Lázaro ficou enfermo Marta e Maria chamaram o mensageiro e disseram vá até Jesus e fala que Lázaro está enfermo aí o cara leva um dia para chegar até Jesus Jesus Lázaro está enfermo Jesus fica mais dois dias no lugar que ele está e leva mais um para chegar em Betânia quando Jesus chega Lázaro já está morto por quê? porque quando o mensageiro saiu Lázaro morreu vai lá avisa Jesus que Lázaro está enfermo o mensageiro sai leva um dia quando ele chega e Jesus Jesus diz vai lá e fala que não é para a morte é para que o nome de Deus seja glorificado para que o nome do Filho seja glorificado imagina o mensageiro voltando no dia seguinte quando o mensageiro volta com a palavra trocou a palavra não é para a morte de repente todo mundo com cara de velório porque já tinha acontecido e eles perguntam o que Jesus falou? mandou dizer que não é para a morte pois é mas quando você saiu ontem ele morreu e nós sepultamos e agora? Jesus disse que não era para a morte mas o cara morreu vamos entender isso aqui porque ele está dizendo o seguinte não é a morte quem vai ser glorificada nesse negócio sou eu e o meu pai não é que a morte não vai tocar ela não vai vencer não é que a morte não vai chegar a última palavra não é dela a última palavra é minha deixa eu aplicar isso aqui porque isso aqui pode ser resposta para alguém sabe por quê? porque quantas vezes você pediu a Deus ao invés de melhorar a coisa piorou o Lázaro que estava enfermo morreu o sonho que estava quase acabando parece que acabou o projeto engavetou a porta fechou o remédio aumentou a dose você fala mas eu tenho eu conheço Jesus eu estou pedindo e a coisa está piorando é porque eu não vim aqui jogar pano quente evangelho não é isso vez em quando você vai participar de um evento como esse receber palavras proféticas e quando pisar na sua casa a situação vai estar pior do que quando você deixou quando for para o trabalho a situação vai estar mais grave mas a boa notícia que eu tenho é a última palavra não é do inferno a última palavra não é do diabo a última palavra é de Deus quem crê nisso me ajude aí aplauda o nome do Senhor aproveita e mistura um glória a Deus no meio dessa palavra por quê? porque por pior que esteja a situação a glória vai ser dele a honra vai ser dele o louvor vai ser dele estou sentindo a presença dele nessa palavra e aí qual a opção que nos resta imagina o cara chegando e Lázaro já está morto pastor Vitor Sena e alguém pergunta o que ele mandou dizer e aí pastor Hernandes o cara tem que falar ele mandou dizer que não é para a morte é para a vida nós temos duas opções quando as coisas piorarem ou você se conforma ou fala o que ele te falou não, para de graça vamos de novo quando você vê a situação pior duas opções ou você se conforma com o pior ou você libera a palavra que ele colocou na sua boca está difícil mas ele falou que vai glorificar o nome dele nesse negócio eu vou liberar uma palavra aqui posso? Deus está mudando mensagens na boca de pessoas aqui essa manhã Deus está mudando mensagens na boca de pessoas aqui essa manhã gente que estava dizendo não sei como será está enfermo está difícil está complicado a porta fechou por mais que a situação piore você vai dizer Deus vai glorificar o nome dele nesse negócio a última palavra é dele vai dar certo pode estar morto e enterrado mas se ele quiser ele reverte a situação quando o mensageiro volta ele tem que dizer o que Jesus falou ele mandou dizer que a enfermidade não é para a morte é para a vida mas Lázaro já está morto e enterrado então vamos esperar que alguma coisa vai acontecer e aí o texto segue dizendo verso 6 e ouvindo pois que estava enfermo ficou ainda dois dias no lugar onde estava verso 7 preste atenção depois disso disse a seus discípulos vamos outra vez para a Judéia olha que coisa interessante esse texto disseram-lhe os discípulos Rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar te tornas para lá Jesus respondeu não há 12 horas no dia se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz assim falou e depois disse-lhes Lázaro nosso amigo dorme mas vou despertá-lo do sono disseram pois os seus discípulos Senhor se dorme estará salvo está tudo bem mas Jesus dizia isso da sua morte e eles porém não cuidavam de que ele falava do repouso do sono mas eles cuidavam de que ele falava do repouso do sono acharam que Lázaro estava dormindo literalmente verso 14 então Jesus disse-lhes claramente Lázaro está morto e eu folgo por amor de vós de que lá não estivesse para que acrediteis para que vocês acrediteis mas vamos ter com ele aí Tomé vai dizer no verso 16 vamos nós para morrermos com ele também ou também para morrer com ele qual o contexto aqui Jesus fala o seguinte depois de dois dias de ficar no mesmo lugar Lázaro está morto há três é um dia de viagem Jesus diz vamos voltar para a Judéia os discípulos seriam mestres o Senhor vai voltar para o lugar que queriam apedrejar o Senhor agora há pouco do que eles estão falando? da festa do Hanukkah olha lá na festa do Hanukkah o que aconteceu capítulo 10 verso 30 e 31 eu e o Pai somos um no meio da festa Jesus diz isso olha o 31 e os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem lá no verso de número 39 do capítulo 10 procuravam pois prendê-lo outra vez mas ele escapou das suas mãos verso 40 e retirou-se para além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou então repare que temos um problema no capítulo 10 quando Jesus afirmou que ele e o Pai eram um o que que aconteceu? os judeus pegaram em pedras para tentar apedrejar e queriam prendê-lo também aí alguns dias depois Jesus veio para os discípulos e falou vamos voltar para a Judéia os caras falaram se você quer voltar para o lugar que queriam matar o Senhor? se você quer voltar para o lugar que queriam te matar? ele falou deixa eu dizer uma coisa para vocês tem que andar enquanto é dia porque a noite vem Lázaro está dormindo eu vou despertar aí disseram não, mas se Lázaro está dormindo está tudo bem Jesus falou Lázaro está morto aí Tomé falou então vamos lá para morrer com ele também que vão dar pedrada na gente se você quer voltar para o lugar que queriam te matar então vai matar o Senhor vai matar a gente então vai todo mundo morrer Lázaro, nós tudo beleza vamos lá vamos entender isso aqui Jesus diz eu vou lá porque meu amigo está precisando de mim aí os discípulos disseram mas os judeus querem apedrejar o Senhor qual o medo dos discípulos aqui as pedras que estão nas mãos dos fariseus qual a questão de Jesus aqui a pedra que está no sepulcro de Lázaro ah, para de graça os discípulos com medo mas tem pedra na mão dos fariseus e Jesus pensando e tem uma pedra no túmulo de Lázaro qual pedra é maior a que está na mão do fariseu ou a que está no sepulcro sepulcro e o milagre está por trás de qual pedra da mão do fariseu ou do sepulcro então vez em quando o diabo sabendo que por detrás de uma pedra grande lá na frente usando uma figura de linguagem Deus tem algo grande e reservado para você Ele vai tentar te distrair com pedras pequenas no caminho Ele vai tentar usar pessoas para jogar pedras menores no seu caminho para te impedir de chegar na pedra maior onde o milagre está te esperando sabe essas coisinhas que tem acontecido essas picuinhas essas coisinhas pequenas é o diabo tentando te distrair são pedras menores para te impedir da pedra maior ser removida mas eu vou liberar uma palavra aqui essa manhã qual é? pedra pequena alguma vai te parar porque tem coisa grande para Deus fazer na sua vida lá na frente o que está acontecendo em janeiro em fevereiro é pedra pequena tem algo maior para Deus fazer ali na frente só quem está comigo nessa palavra abre essa mão aí faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir sabe por quê? porque o diabo pensou que você ia parar por causa de uma pedra pequena uma calúnia um disse me disse uma coisa pequena que iria te parar mas você está convicto você está resoluto tem algo maior para Deus fazer lá na frente eu esqueço as pedras pequenas que ficam para trás eu quero o milagre que está lá na frente eu quero que Deus tenha reservado lá na frente vou liberar a palavra pedra pequena alguma vai te parar pedra pequena alguma vai te segurar continue a sua jornada Senhor mas tem pedra na mão de religioso rapaz mas tem uma pedra maior para ser removida e o que é lindo aqui é o que Jesus disse Vitor Jesus disse o seguinte tem que caminhar enquanto é dia porque a noite vem porque depois a luz vai ser tirada João capítulo 1 verso 8 9 e 10 ele fala eu sou a luz do mundo ele era a luz o próprio escritor diz ele era a luz João era a luz ele era a luz então o que ele está dizendo tem que andar enquanto há luz não tem 12 horas no dia tem que andar durante as 12 horas do dia porque depois vem as 12 horas da noite só que ele está dizendo dele mesmo está dizendo o seguinte no verso no verso de número 9 se alguém andar de dia não tropeça porque haverá luz desse mundo mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz ele está dizendo o seguinte vai chegar uma hora que a luz vai ser tirada então eu tenho que andar agora enquanto é dia Jesus sabia que o tempo dele na terra estava acabando então ele falou eu tenho que andar enquanto é dia porque depois eu vou ser tirado então o que ele está dizendo aqui vamos entender a interpretação os discípulos estão dizendo o seguinte se o senhor for lá vamos matar o senhor ele falou não vamos matar porque eu estou no tempo que o pai me deu eu ainda estou nas 12 horas que o pai me deu usando uma figura de linguagem eu ainda estou no tempo que o pai me deu para fazer a minha obra ainda não chegou o tempo de eu ser tirado ou seja e quando eu estou no tempo que Deus estabeleceu para mim ninguém me para enquanto eu estiver vivendo o tempo de Deus ninguém me para enquanto o meu cronos estiver com o cairós de Deus ninguém me segura sabe por que que o diabo não vai conseguir te parar? porque você está vivendo o tempo de Deus para a sua vida aí Jesus disse vamos lá aí Tomé que eu desconfio que morava na região de Anápolis brincadeira Tomé falou mas se nós for morar vamos morrer também vai morrer todo mundo aí Jesus disse calma eu folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis mas vamos ter com ele no verso 15 irmãos anota aí a resposta porque Jesus demorou tem gente que não sabe porque Jesus demorou ele mesmo respondeu no verso 15 e folgo no verso 14 ele falou Lázaro está morto verso 15 e folgo por amor de vós de que lá não estivesse para que acrediteis ou seja Lázaro está morto e eu estou contente por não ter estado lá por quê? porque assim vocês vão acreditar porque se eu estivesse lá quando ele estava enfermo eu ia curar ele na hora mas como ele morreu vocês vão ver que é muito maior do que vocês pensaram existe uma velha frase que os pregadores itinerantes usam Deus complica depois descomplica e nunca explica porque complicou tem vezes que Deus complica depois descomplica e nunca vai te explicar porque que ele complicou falou eu deixei Lázaro morrer que eu quero que vocês vejam porque ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo que tinha acabado de morrer ele já tinha ressuscitado Lucas 8 a partir do 40 ele ressuscitou a filha de Jairo que tinha acabado de morrer Lucas 7 a partir do 11 ele ressuscitou o filho da viúva de Naim que estava indo para o cemitério agora morto de 4 dias então outras coisas vocês já viram agora eu quero que vocês vejam isso vamos para lá isso aqui é para aumentar a fé de vocês isso aqui é para depois que eu subir e continuar meu ministério no céu e vocês continuarem o ministério de vocês na terra vocês terem certeza de falar ele faz o impossível vamos lá e aí vamos para nós caminharmos para a conclusão aqui verso 17, 18, 19 nós já lemos Jesus chega lá Lázaro já está na sepultura há 4 dias B33, quilômetro de Jerusalém essa informação do verso 19 é importante havia um judeu na casa de Marta e Maria consolando Marta e Maria Lázaro no sepulcro morto verso 20 ouvindo pois Marta que Jesus vinha saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou sentada em casa por quê? porque tinha visita na casa pastor Hernandes tinha visita na casa disse pois Marta Jesus Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus tu concederás disse-lhe Jesus teu irmão há de ressuscitar aí disse-lhe Marta eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia do grande dia algumas versões não sei qual bíblia você está usando eu estou usando Almeida Revista Incorrigida e dia está com D maiúsculo acho que ali está tudo em maiúsculo então não dá para perceber mas dependendo da versão que você tiver aí dia no verso 24 está com D maiúsculo na sua tradução se tiver com D maiúsculo é um indicativo qual indicativo? Marta está falando do dia da ressurreição de todos os mortos dia da trombeta tocar Marta estava usando uma linguagem teológica com Jesus Jesus disse calma Marta seu irmão já ressuscitou ela falou eu sei que há vai ter um dia que todos os mortos vão ressuscitar no grande dia do Senhor e aí meu irmão vai ressuscitar junto também aí Jesus falou no verso 25 não Marta eu sou a ressurreição da minha vida quem crê em mim esteja morto verá vamos entender isso aqui Jesus está entrando em Betânia Marta corre enquanto dele e fala se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido aí Jesus disse calma que ele vai ressuscitar Marta começa o diálogo com Jesus falando do passado ela diz assim a solução desse problema estava no passado se o Senhor estivesse ou seja já que o Senhor não estava deu errado e nós somos assim especialistas em colocar no presente a razão das aflições no presente no passado só está assim porque em 2021 em 2020 deu um BO se não fosse aquilo gente se não fosse o plano Collor olha se não fosse aquele problema quando eu tinha 16 anos de idade normalmente é assim nós justificamos o presente com o passado ela chega e fala se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido aí Jesus com a palavra de esperança calma ele há de ressuscitar aí ela vai quer dar uma de teóloga para cima de Jesus eu sei mas naquele grande dia ela é extremista pastor eu morava em Anápolis brincadeira ela sai do passado e vai direto para o futuro ou seja a solução não estava no passado mas vai estar no futuro lá na frente no dia da ressurreição tem gente que é assim como é que está aí ele fala não deu certo no ano passado mas esse ano tem eleição covid não acabou ainda agora guerra na Ucrânia também na Rússia agora 2023 irmão ninguém me segura ó essa semana não deu não porque eu estava cansado meu ciático estava doendo mas semana que vem semana que vem eu vou arrebentar nós sempre somos assim colocamos a responsabilidade no passado e depositamos a esperança sempre no futuro lá na frente vai acontecer Marta está dizendo isso se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas lá no grande dia ele vai ressuscitar aí Jesus diz ô Marta eu sou eu não era eu não serei eu você está falando do passado e do futuro mas sabe quando é que eu vou começar a trabalhar na sua vida? hoje agora eu sou a ressurreição e a vida alguém crê que essa manhã aqui é profética? eu estou pregando para mais alguém aqui essa manhã ou só para mim? eu preciso que mais uns 5 acreditem nessa palavra tem uns 5 que acreditam nisso? tem? eu sei que não é para todo mundo mas para alguns aqui hoje a chave vira hoje Deus aperta o play hoje o negócio começa a andar gente que estava pensando que não aconteceu no passado e que só iria acontecer lá na frente ele está dizendo não, não hoje eu começo a mover coisas da sua vida hoje eu começo a mover coisas da sua casa só quem está comigo nessa palavra me ajude a engrandecer aquele que pode fazer hoje algo por nós eu sou Marta eu sou é hoje olha isso aqui irmão e o que é lindo é que Marta quis dar uma de teóloga pastor Vitor no grande dia eu sei que vai ressuscitar a teologia me ensinou isso Jesus no grande dia todo mundo ressuscita Marta você não entende nada de teologia sabe por que Marta? ressurreição não é um dia ressurreição é uma pessoa eu sou a ressurreição Marta pode chegar o dia que quiser no calendário se eu não estiver presente não tem milagre então o segredo não é o dia é quem está no dia contigo que a gente fica colocando a expectativa no dia o dia de estar diante do juízo o dia de estar em tal lugar e Deus está dizendo se eu não estiver no dia não tem nada feito então o milagre não está no dia está na pessoa que está presente no dia eu sou a ressurreição e a vida aí Marta verso de número 28 e dito isto partiu e chamou em segredo a Maria preste atenção chamou em segredo por que? porque a casa estava cheia chamou em segredo a Maria sua irmã dizendo o mestre está aqui e te chama e ela ouvindo isto levantou-se logo e foi ter com ele verso 30 João abre um parêntese ainda Jesus não tinha chegado à aldeia mas estava no lugar onde Marta e Maria encontraram vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantou e saíram seguiram-na dizendo vai ao sepulcro para chorar ali tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo lançou-se aos seus pés dizendo Senhor se tu estivesse aqui minha irmã não teria morrido 33 Jesus pois quando viu a chorar quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham moveu-se muito em espírito e perturbou-se diz diz onde puseste vem ver Jesus chorou olha a cena li o contexto para a gente adiantar aqui que a gente está encerrando Marta sai de onde está Jesus vai até Maria a casa está cheia de visita o texto diz que ela chama Maria no verso 28 em segredo diz o mestre está aqui te chama a casa está cheia mas Maria ouviu o chamado em particular porque tem dia que a casa está cheia igual essa manhã mas o chamado é particular é com você a casa está cheia mas é contigo que eu estou falando a casa está cheia mas tem um chamado para você tem um negócio para fazer na sua vida e você sabe quando ele está falando contigo você sabe quando ele está falando contigo quando ela ouviu o chamado ela saiu correndo os judeus que estavam em volta vocês leram o texto e disseram ela está indo no sepulcro chorar sabe porquê porque quando você atender o chamado muita gente não vai entender a sua postura tem gente que não vai entender as suas atitudes porque Maria levantou e saiu correndo o povo falou vai para o sepulcro chorar sepulcro chorar nada ela está indo atender aquele que pode fazer o milagre e quando ela chega diante de Jesus o verso 32 chegando diante de Jesus lançou-se aos seus pés e disse se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido repare que as duas combinaram as duas tinham a mesma palavra Marta e Maria se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido mas olha a diferença Marta falou se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido Jesus ficou no mesmo lugar nem entrou na aldeia Maria chegou e falou se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido Jesus se comoveu chorou e falou me leva onde Lázaro está porquê que a reação de Jesus é diferente se a palavra é a mesma se as duas disseram a mesma coisa mas Jesus reagiu de maneira diferente Marta se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido Jesus não faz nada Maria se o senhor estivesse aqui minha irmã não teria morrido ele se move e chora e vai até o sepulcro Por que que Marta tem uma resposta diferente de Maria? Por causa da postura Desculpa, por que que Maria tem uma diferença Diferente de Marta? Por causa da postura O verso 32 diz, tendo por Maria chegado onde Jesus Está vivendo, lançou-se aos seus pés Marta falou de pé Maria falou de joelho Tem um monte de gente Querendo o mesmo que você Mas por causa do joelho no chão Deus faz coisa na vida da igreja Que não faz na vida do mundo Aí eu lembro De Elias na caverna, pastor Vitor Hugo Dizendo, Deus eu estou sozinho Ele falou, não, 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 eu tenho sete mil Joelhos que não se dobraram Sabe por que? Porque crente eu não conheço Pela roupa, crente eu não conheço Pela conta bancária Crente eu conheço pelo joelho Tem sete mil joelhos que não se dobraram Maria está de joelhos Se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido Aí Jesus chorou Irmão Isso aqui mostra a humanidade dele Ele é cem por cento homem Cem por cento Deus Ele chora E por que Jesus chorou? Simples demais Apocalipse 7, 17 Ele chorou para que um dia Ele possa enxugar as suas lágrimas Para enxugar as nossas lágrimas E aí Jesus diz Me leve até onde ele está Aí levaram Jesus Só que olha o verso 36 e 37 Disseram, pois os judeus Vê de como ele o amava No 37, ó E alguns deles disseram Não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer também com que este não morresse? É uma pergunta retórica Para fazer o povo pensar Tipo assim Se ele fez Ele amava tanto Lázaro Ele restaurou a visão de um cego Há pouco tempo atrás Por que ele não podia deixar Impedir Lázaro de morrer? Essa restauração do olho do cego aqui Quem sabe um dia eu fale com mais calma sobre isso Por quê? Porque no texto original O que dá a entender Que o cara não tinha o globo ocular No capítulo 9 de João Por isso que Jesus Cospe no chão e faz lodo Porque tem duas matérias-primas ali O lodo O barro com água Com a saliva de Jesus Era como se Jesus estivesse construindo Um globo ocular para o cego Por isso que eles disseram Nunca vimos um cego de nascença voltar a ver O cara não tinha globo ocular Ao que tudo indica E por que Jesus cuspiu na terra? Vocês sabem disso Que o DNA mais puro não está no sangue Hoje em dia Quando alguém vai fazer o DNA Faz pela saliva Então Jesus repetiu na vida do cego Mesmo o que estava acontecendo no Éden Pegou a matéria-prima do homem Barra a matéria-prima de Deus O DNA dele E restaurou a visão do cego E o povo olhou e falou Como é que ele faz um negócio desse Não pode impedir o amigo de morrer Quando eu li isso aqui Irmãos, algum tempo atrás O Espírito Santo ministrou uma palavra Ao meu coração Depois de tanto tempo Que eu tinha se lido esse texto Falei, não é que esse cara A pergunta que esse cara está fazendo Tem sentido? Se Jesus restaurou a visão do cego E amava tanto o Lázaro Por que ele não impediu o Lázaro de morrer? Aí Deus ministrou uma palavra ao meu coração Tem coisa que Deus não vai impedir Mas vai reverter depois que acontecer Ele não vai impedir que aconteça Mas depois que acontecer Ele vai reverter o negócio Aí Jesus vira e diz assim Aí verso 38 Foi o texto básico que nós vemos Jesus foi movendo-se outra vez Muito em si mesmo Foi ao sepulcro Era uma caverna E tinha uma pedra posta sobre ela E Jesus disse Tirai a pedra Ponto Marta, irmã do defunto Não foi Marta que tirou a pedra Tirai a pedra Ponto Eram pelo menos uns 10 homens Para poder rolar a pedra Que pesava muito Mais de uma tonelada Aí irmã do defunto Marta disse Senhor Já cheira mal Porque já é de 4 dias Disse-lhe Jesus Não te hei dito Que se crês verás A glória de Deus Lá no verso 4 Ele falou Manda avisar que não é para a morte É para a glória Ele falou Eu não te falei já Que é para a glória de Deus Se você crer Só você crer Mas repara isso aqui Quando Jesus falou Vou fazer o milagre Remove a pedra Tirem a pedra Marta falou Senhor já está cheirando mal Quem já teve o desprazer De acompanhar Algo nesse sentido Uma exumação de cadáver Ou já teve contato Com um corpo humano Em estado de decomposição Sabe o odor que é E Marta disse Senhor se remover Essa pedra Já tem 4 dias É o calor da Judé Quase 60 graus Durante o dia Se abrir Se sepulcro Vai incomodar todo mundo Vai feder tudo aqui Que é o milagre Então suporta o incômodo Guarda o que eu vou dizer Tem dia que para Deus Fazer um milagre na sua vida Ele vai tocar em áreas Se você não queria Que ele tocasse Vai incomodar Mas é necessário Já viu que você fala assim Deus logo aqui Que o Senhor está tocando Ele diz É aí mesmo que eu vou tocar Porque a ferida Só é curada Quando é exposta E quanto mais grave a doença Mais grave o remédio Remota Mas o Senhor vai incomodar Todo mundo Aguenta O resultado vai ser grande Sabe por que Que está incomodando tanto Sabe por que Que está tão complicado É Deus dizendo Suporta o incômodo Momentâneo Porque a vitória Vai ser permanente Então suporta Você está comigo aí na palavra A gente está encerrando agora Pela primeira vez Eu vou incomodar Quem está do seu lado Não precisa nem encostar No irmão não Mas libera essa palavra Fala para ele assim Aguenta Vai valer a pena Aguenta Vai valer a pena Está incomodando Mas vai valer a pena Está difícil Mas vai valer a pena Aguenta Remove a pedra Quando removeram a pedra Atitudes de Jesus Tiraram pois a pedra E Jesus levantando os olhos Para o céu Disse Pai graças te dou Por haveres me ouvido Eu pensei que sempre me ouves Mas eu disse isso Por causa da multidão Que está ao redor Para que creio Que tu me enviaste E tendo dito isso Clamou com grande voz Lázaro vem para fora E o defunto saiu Tendo as mãos E os pés ligados Com faixas E o rosto envolto Num lenço Disse Jesus Desataio e deixai-o ir Algumas questões Aqui rapidinho Olha o que o texto diz Tiraram pois a pedra E Jesus levantando os olhos Para o céu Quando a pedra foi removida Jesus não olhou para o sepulcro Jesus olhou para o céu Porque antes de você focar no problema Foque de onde vem a resposta Para o problema Tem gente que fica focado No cadáver No defunto No sepulcro Ele está dizendo Não, não, não Foca no céu Que é de lá que vem o socorro Primeiro Jesus olha para o céu E não olha para o sepulcro Segundo Ele fala com Deus Ele ora no verso 42 Senhor Eu sei que o Senhor sempre me ouve No 43 Ele chama Lázaro para fora Então ao invés de olhar para o sepulcro Ele olha para o céu Ao invés de falar primeiro com o problema Ele fala com Deus Então está aqui o segredo Não foque no problema Ao invés de você falar com o problema Fale com Deus Que pode resolver o problema Lázaro vem E aqui todo pregador Que fala de João 11 Fala o que eu vou dizer Por que ele chama Lázaro pelo nome? Porque se ele fala morto Vem o cemitério inteiro Ressuscitado Lázaro vem E Lázaro sai Envolto em faixa Jesus desatai Deixai-o ir Detalhe Jesus disse para onde Lázaro tinha que ir Não Só falou desata e deixa ele Capítulo 12 Depois você leia Com mais calmo o contexto Seis dias antes da Páscoa Faltam seis dias para Jesus morrer Onde é que Jesus vai? Betânia E quando chega lá Prepara um banquete para ele de novo Aí Marta está servindo E Lázaro está na Beleza Por que eu vou voltar Por que eu vou voltar a Betânia Antes de ir para o Calvário Que eu quero ver se Lázaro ainda faz banquete Ou só fazia quando não tinha recebido o milagre? Será que depois de eu tornar Lázaro famoso Que agora todo mundo sabe que ele voltou dos mortos Será que Lázaro ainda faz banquete para mim? Será que ele vem no Vida Nova Fest Só quando está precisando do milagre? Ou depois que receber ele volta? Deixa eu ver se Lázaro ainda dá banquete em Betânia Quando Jesus chega lá A mesa está posta Eu não te adoro por aquilo que o senhor faz Como diz nosso amigo Delino Eu não adoro por aquilo que o senhor é E ele sabe honrar quem é adorador Ele se assentou na mesa e falou Vem Lázaro Senta também Lázaro Senta também Irmão, assentar a mesa é honra Davi quando quis honrar Mephibozete Falou que todos os dias Você vai se assentar a minha mesa Teve dois discípulos de Jesus Tiago e João Que a mãe deles Interpelou Jesus e falou Deixa um filho meu sentar na direita E outro na esquerda Jesus falou Quem dá lugar na mesa Não sou eu É o pai Todo mundo quer estar na mesa Todo mundo quer a honra Agora olha o detalhe No capítulo 11 Lázaro está no sepulcro No 12 ele está na Sepulcro Aqui fala do que deu errado Fala do que não funcionou Do que foi engavetado Do que fugiu do controle Mas no capítulo 12 A honra chegou E eu encerro essa palavra Dizendo Se o diabo pensou Que ia ver seus sonhos E projetos no sepulcro Se o diabo pensou Que ia ver seu ministério No sepulcro Se o diabo pensou Que ia ver aquilo Que você sonhou No sepulcro Vai ter que te ver Sentar na mesa Banqueteando com Jesus Porque assim que ele faz E só quem crê Adore e exalte O nome dele É do sepulcro Para a mesa Deus abençoe sua vida A sua casa E a sua família É do sepulcro 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 É do sepulcro